Pessoal vai dar tempo e vamos para o kill de 200% de fúria Oh my god Vai estar insana Será que eu vou morrer agora? Será que agora eu morro? 200 Oh my god Vou botar um pouco de batalha, 225 Não faz igual, nada fez Oh, mas eu usei na... Oh no Oh no Ah bem Let's go Let's go Let's go Sem erro, galera Sem erro Sem erro Vamos lá Está muito insana o filho dela, cara 250 Eu não estou... Começamos Vamos lá, eu vou torner aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Se inscreva no canal. 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 E nada de perna. Nada de perna. Galera, eu encerro por aqui. Não teve jeito. Eu vou... 260. Mas já vou ter que sair. Fica por isso. Dá like aí, galera. Tamo junto. Próximo vídeo eu monto. Nox.